Olá, gente! Tudo bem? Trouxe mais uma novidade para vocês. Meu primeiro trabalho em vidro de palmito. E a técnica que eu vou mostrar hoje a vocês, o trabalho, vai ser desse vidro aqui. Está vendo? Olha. Entendeu? E essa técnica aqui, vocês podem adaptar, fazer em garrafinhas. Olha. Garrafinhas de azeite. Entendeu? E é isso aí. É um belo presente para vocês presentear, para dar em casamento. Entendendo? E olha o meu outro vidro de palmito. Está vendo? Vocês podem lavar tranquilo, entendeu? Claro que vocês não vão ficar muito tempo na água, nem ficar tirando, mas pode, leva, pode lavar o vidro. Está bom, gente? Vamos do passo a passo. Primeiramente, vamos limpar a peça com álcool. Toda a peça. Né? Limpar com álcool. Isola. Vocês vão isolar. Olha. Vocês vão isolar. Está vendo? Aqui. Isolou. Vocês vão passar o primer. Passar o primer. Toda a peça, ó. Primer. Pode passar com pincel. Ou com a esponjinha. Está vendo? Vocês vão dar umas de duas a três de mão na peça. Está vendo? De primer. Vai ficar assim. Pronto. Esse aqui é o primer. Olha. Está vendo? Isolei. Aí. Terminou de passar o primer. Deixou secar. Vocês vão pincel com a tinta branca. Vou terminar aqui para vocês verem. E aí. Molha o pincel um pouquinho na água. Para ativar. Olha. O fundo eu já pintei. E aí. Vocês vêm pintando toda a peça. Vocês vão dar duas para a mão. E aí. E aí. E aí. E aí. Voltei com a peça pintada, tá toda pintadinha, o mesmo vocês fazem na tampa, vocês pintam a tampa, já tem uma aqui pintada, entendeu? Já pintei, então vamos lá. Agora vocês vão pegar um plástico, esse plástico é grosso, é daqueles que vocês vêm com lençol, vêm com coxa, tipo aquela bolsinha, é um plástico meio grosso, vocês compram na loja que vem com o dredom, então é isso. Agora vamos lá, eu já sacudi a tinta para poder ir adiantando, tá gente? Marelo. E aí E aí E aí E aí Vou botar bastante cores aqui, entendeu? Agora eu vou com rosa. Vocês estão vendo como eu fiz com a tinta? Todas as cores. Vocês vão pingando, entendeu? Vão colocando com a espada. Deixa eu ver pra vocês verem. Mais aqui, mais aqui. Vamos lá. Vocês vão ficar lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Nesta... Um pouquinho de branco. 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 Entendeu? Então, tá bom. Ah, e deixa eu falar uma coisa com vocês. Na sobra, vocês podem, quando sobrar naquele plástico, vocês fazem isso na garrafa também. Pode passar na garrafinha, olha. Passei na garrafa de azeite, tá vendo? Olha. Gostaram, gente? Se gostaram, dá o like, hein? Pra mim, hein, gente? Então, tá bom. Muito obrigada. Até a próxima.